Se você está estudando, mas não consegue aprender matemática para concursos, então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje está aqui, as questões mais cobradas nas provas de matemática. Para cima deles, energia lá em cima. Para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, Marcão? Sempre que rolar um vídeo, que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Show de bola é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botão lá, inscreva-se. Aí você dá dois cliques. Dois cliques. Vai dar um, no botão vermelho, aí vai aparecer o sininho. Aí você, puff, outro clique. Aí, pessoal, tudo lindo. Você ativou as notificações, sempre que rolar o vídeo, vai chegar aí para você. Legal? E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É a nossa prova real de que o método MPP, ele realmente funciona. E eu tenho certeza que, muito em breve, o próximo depoimento, né? Que eu estarei lendo aqui, será o seu. Então, ó. Energia lá em cima. E simbora, pessoal. Olha o depoimento da Maria. Cara, que depoimento bacana, pessoal. Pessoal, sensacional. Preste atenção aqui. Olá, queridos professores. É com muita alegria que, como Nicolins, que já não sou mais leiga em matemática. Pois hoje, após ver a classificação final de PAEI, fiquei na posição 45 do quantitativo do número de vagas, né? De 86 da minha criança. Muito obrigada, meus heróis. Olha que lindo. Por me proporcionar, trilhar o caminho, no qual já achei que seria impensável. Um grande abraço, Maria de Lourdes. Maria, muito obrigado a você. Eu tenho certeza que esse seu depoimento vai incentivar aí outros alunos. Pessoal, é possível chegar a esse resultado da Maria? Com certeza. Isso pode acontecer com você? Claro. Basta você acreditar. O primeiro passo é você acreditar e tomar uma atitude, pessoal. Não tem jeito. Para você mudar a história da sua vida, se você não veio de família rica, se você não tem um pai endinheirado, enfim, se você não tem grana, cara. Se você não tem grana, cara, a única forma de você mudar a história da sua vida é estudando. E antes de ficar bom, vou chegar pertinho, vai ficar muito ruim. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. E você não pode desistir. Você não pode. Levanta. Cara, vai acontecer várias coisas nesse caminho para tirar você da reta. Com certeza. Mas você tem que estar ali firme e acreditar que uma hora você vai mudar o jogo e vai transformar a vida de todo mundo. A sua, a da sua família, do seu filho, do seu esposo, enfim. Cara, tudo muda. Basta você acreditar. O primeiro passo para a transformação é você acreditar. E claro, seguir o método MPP. Simbora para a gente dar início aí a nossa aula. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E está aí a nossa primeira questãozinha. Pessoal, vou diminuir aqui. Caramba, cara. Diminuir não, né? Aumentar a temperatura do ar, que está sinistro, cara. Pô, sinistro. Está sinistro. É o inimigo agindo aqui com esse vento. Eu vou ficar doente mesmo. Aí eu vou ficar, né? Já está ruim para mim aqui. Então, vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. Baixe o material da aula. Cara, e simbora. Vamos lá. Sérgio tem 50... Ó, 50% mais figurinhas das seleções de Copa do Mundo que Alice. E Sheila tem 25% menos figurinhas que Alice. Conclui-se que... Então, pessoal, a minha referência é Alice. Não é isso? A minha referência é Alice. Questão de porcentagem, quando não fala nada, a gente vai supor que a nossa referência é 100. E a nossa referência aqui é quem? É a Alice. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Alice. Eu vou supor que a Alice tenha 100 figurinhas. Aí, o Sérgio. Vou colocar aqui, ó. S, ó. Só pra gente ter espaço, pra não... Ó, Alice. 100. Aí, começa o toque. É o inimigo agindo. Alice. 100 figurinhas. Aí, vamos lá. O Sérgio. Aí, voltando lá pro início da questão. O Sérgio, ele tem o quê? 50% mais figurinhas que Alice. Aí, bota o tic-tac pra funcionar, pô. Então, quanto dá 50% de 100? 50. Então, o Sérgio, ele tem quantas figurinhas? 100 mais 50. Né? 50% mais. Então, é 100 mais 50. Que vai dar quanto? 150. A Sheila. Vamos lá. Vou botar SH. Sheila. A Sheila já tem 25% menos. Então, vai ser 100 menos 25. Olha como a continha ficou goiabada. 100 menos 25 vai dar quanto? 75. Aí, pessoal. Ele tá agora comparando o Sérgio com a Sheila. Ó. O Sérgio com a Sheila. A pergunta é... O Sérgio tem quantas figurinhas a mais que a Sheila? Se você olhar aqui, ó. O Sérgio tem 150. A Sheila tem quanto? 75. Aí, vamos lá. O Sérgio, ele tem o dobro. O dobro de figurinhas da Sheila. Sim ou não? Se ele tem o dobro, pessoal. Se dobrou, cara. Isso representa... Vou colocar aqui, ó. O Sérgio. Se dobrou, isso representa que ele tem o quê? 100% mais figurinhas. Sempre que dobra, isso representa 100%. Dobrou, 100%. IPC. Se você não sabia, anota aí, cara. Coloca aí no bate-papo. Dobrou, isso representa 100%. Dobrou, 100%. Beleza? Então, Sheila, 75. Sérgio, 150. Opa. Dobrou. Cara, se dobrou o valor, significa que ele tem o quê? 100% mais. Então, gabarito tá aqui, ó. Letra E. Sérgio tem 100% mais figurinhas que Sheila. E você aí fazendo várias contas estratosféricas e tão, cara. Cabeça de gelo, né? Questãozinha de porcentagem não deu o valor. Qual é a nossa referência pra gente brincar ali? É o 100. Aí vai ter a referência. 100 mais ou 100 menos? Aí depende da situação. Sérgio tem 50% mais. Opa. É 100 mais. Então vai ser 100 mais 50. Que vai dar 150. A Sheila tem 25% menos. Opa. Então é 100 menos. 100 menos 25. Que vai dar quanto? 75. Legal? Passamos agora pra próxima questão. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Vamos lá. Energia lá em cima. Que esse domingo, né? Seja o melhor das nossas vidas. Então, pessoal. Primeira questãozinha de porcentagem, né? O assunto porcentagem. Que com certeza, né? Se você tá fazendo algum concurso, vai tá lá no seu edital, porcentagem. E outro assunto da matemática que sempre cai em prova é a fração. É a bandita fração. E o aluno erra, né? O aluno erra. Só que hoje, né? Você não vai mais. Isso não vai mais acontecer com você. Vamos lá. Depois dessa dica matadora, que com certeza você vai anotar aí, né? Caneta e papel na mão. Simbora pra questãozinha de fração. Olha que questão maneira. João recebeu o seu salário e fez três gastos sucessivos. O primeiro gasto. Vamos lá. Primeiro gasto. Ele gastou a terça parte. A terça parte do que recebeu. Depois gastou, ó, tá aqui, ó. Depois gastou a quarta parte do restante. Beleza. E em seguida, gastou dois quintos do restante. Questãozinha muito batida aí em prova. A quantia que restou do salário de João é representada pela fração. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Qual é a jogada? O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. A questão não dá o valor do salário do João. Aí o aluno. Pô, Marcão, se ele não dá o valor, eu vou jogar o 100. Cara, isso já não funciona muito aqui nas frações. Na porcentagem, beleza. Agora, falando em fração, tem um outro macete que eu vou passar agora pra vocês. Por quê? Nem sempre o 100 vai ser o valor mais agradável. As continhas podem ficar quebradas na hora que você fazer o cálculo. Enfim. Então, qual é o bizu? Eu vou utilizar aqui a técnica dos denominadores. Presta atenção. Eu vou olhar aqui as frações que foram mencionadas no texto. Aí está aqui, terça parte, quarta parte e dois quintos. Aí eu vou multiplicar esses caras. Terça parte é a mesma coisa que um terço. Quarta parte é a mesma coisa que um quarto. E dois quintos, a gente sabe que é dois sobre cinco. Está aqui a representação dos dois quintos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar só a parte de baixo. Técnica dos denominadores. Três vezes quatro, doze. Doze vezes cinco, sessenta. Então, pessoal, a gente vai considerar que o salário do João é quanto? Sessenta. Aí, pessoal, vai ficar tudo lindo. Lindo. Pode ter certeza disso. Então, a gente vai utilizar a técnica dos denominadores. É só você multiplicar. Então, o salário do João é quanto? Quanto é que a gente vai considerar que é o salário do João? Sessenta. Então, está aqui. Aí ficou fácil, pessoal. Ó. Salário do João, sessenta. Aí começa a brincadeira. Vamos lá. Primeiro, ele gastou a terça parte. Então, o primeiro gasto dele. Terça parte é a mesma coisa que dividir por três. Sessenta dividido por três vai dar quanto? Vinte. Então, o restou do salário dele. Sessenta menos vinte. Que vai dar quanto? Quarenta. Aí, o segundo gasto dele. Vamos lá. Aí segue a questão. Depois, gastou a quarta parte do restante. Bom, quarta parte é a mesma coisa que dividir por quatro. Então, eu vou pegar aqui o quarenta e vou dividir por quanto? Por quatro. Quarenta dividido por quatro vai dar dez. Não é isso? Então, restou. Aí eu tenho que saber sempre o que restou. O que ficou para ele. Pô, o que restou aqui? Vai ser quarenta menos dez. O que ele tinha menos o que ele gastou. Então, quarenta menos dez vai dar quanto? Trinta. Só que ele teve três gastos sucessivos. Aí, vamos lá. É o hang-hang. Simbora. Qual foi o terceiro gasto desse cara? Está aqui. E, em seguida, gastou dois quintos do restante. Ou seja, do que ele tinha. Então, dois quintos. De quanto? De trinta. Lindão. Facão aqui no trinta e no cinco. A simplificação. Pou, pou. Trinta dividido por cinco vai dar seis. Seis vezes dois vai dar doze. Então, quanto restou para ele? Então, quanto restou para ele? Vamos lá. O gasto dele foi de doze. A pergunta é, quanto restou para ele? Pessoal, muito simples. É o que ele tinha. Trinta. Menos o que ele gastou. Então, trinta menos doze vai dar quanto? Dezoito. Então, esse é o valor que restou do salário dele. Agora, pessoal, pega a visão. O que a questão está perguntando para a gente? Vamos lá. A quantia que restou do salário de João é representada pela fração. Então, vamos lá. Sobrou dezoito, não é isso? Sobrou dezoito. Agora, qual é a fração? Qual é a fração que sobrou do salário dele? Sempre que ele perguntar a fração, você vai relacionar isso com o total. Qual é o valor total do salário dele? Sessenta. Então, vai ficar aqui. Dezoito sessenta avos. Simplificando isso, vou simplificar aqui por seis, vai dar três décimos. Com certeza, tem lá nas opções. Qual é o gabarito? Letra E. De eu vou passar no meu concurso. Legal? Então, pessoal, simbora aí para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Com certeza, né? Isso aqui é tema certeiro, né? Com certeza, na tua prova, vai cair uma questãozinha de quê, pessoal? De análise combinatória. A permutação, ela faz parte aí da análise combinatória. E sempre cai uma dessa na prova. Vamos lá. Assinar é a opção que indica o número de permutações das letras da palavra sussurro. Pessoal, quem vai dar o número de permutações? Permutar é trocar. Quem vai dar o número de permutações para a gente é sempre o fatorial. Então, fatorial nada mais é que uma ferramenta matemática que dá para a gente o número de trocas. Então, por exemplo, quatro pessoas numa fila de banco. São quatro pessoas ocupando quatro posições, quatro lugares. Então, quem vai dar o número de trocas? O fatorial. Então, para achar o número de trocas, é só a gente fazer o quê nesse caso? Quatro fatorial. Nesse exemplo que eu dei. Cinco livros em uma estante. Quer saber o número de trocas? Cinco fatorial. Joga o fatorial neles. Então, a ideia é sempre essa, a gente usar o fatorial. E vamos lá, relembrando. Como é que a gente faz o cálculo do fatorial? Fatorial é uma multiplicação. Dois fatorial. Quem é dois fatorial? É dois vezes um, que vai dar dois. Ou seja, é uma multiplicação que vai até a unidade. Três fatorial. Três elementos. Três elementos, três fatorial. Joga o fatorial neles. Três vezes dois, vezes um. Segue uma lógica, vai até a unidade. Quatro fatorial. Quatro elementos. Quer saber o número de trocas? Joga o fatorial neles. Quatro fatorial. Vai ser quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Que vai dar vinte e quatro. E assim sucessivamente. Então, a ideia é a gente contar o número de elementos. Então, palavra sussurro. Tem quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, para saber o número de trocas, joga o fatorial neles. Então, pessoal. O número de permutações seria oito fatorial. Por quê? Porque temos aqui oito elementos. Só que dividido pelas repetições. Então, cuidado. E, P, C. Importante pra caramba. Se a palavra tem letra repetida, você tem que dividir pelas repetições. Cuidado com isso. Então, olhando ali, seria oito fatorial dividido por três fatorial, vezes dois fatorial. Estou até colocando de cores diferentes. Vezes dois fatorial. Então, isso aqui, pessoal, representa as letras repetidas. Agora, a quantia. Eu vou abrir o oito até o maior de baixo. Vai ficar oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Isso dividido por três fatorial, vezes... Quem é dois fatorial? Dois. Quem é dois fatorial? Dois. Então, pessoal, já passei do fatorial pro valor. O três eu deixei por quê? O três fatorial. Porque eu vou passar o facão aqui. Pou, pou. Aí, pessoal, vamos lá. Vou cortar aqui. Dois vezes dois, quatro. Cortei aqui o quatro. Agora, organizando a bagunça. Cinco vezes seis, trinta. Trinta vezes sete, duzentos e dez. Duzentos e dez vezes oito vai dar zero. Oito. Dezesseis. Vai dar mil seiscentos e oitenta. Então, pessoal, qual é a dica? Se tem letra repetida, tem que dividir. IPC. Tem repetição de elementos? Divide. Resumindo. Tem repetição de elementos? Divide. Legal? Simbora, pessoal. Está aqui. Gabarito. Letra A. E simbora para a nossa próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. De probabilidade. Olha aí. Não tem ideia. Aqui é cinturão em julgo e vamos lá. Olha aí. Entre os cinco números, dois... Preste atenção. Dois deles são escolhidos ao acaso. E o produto deles dois é calculado. Palavrinha mágica. A probabilidade desse produto ser um número par. Aí vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Para o resultado da par, na multiplicação de dois números, eu tenho três situações aqui. Para o resultado ser par. Pode ser par com par, par com ímpar e ímpar com par. Sim ou não? Então eu teria que analisar aí três casos. Estou multiplicando dois números. Aí, pessoal, para o resultado desse produto ser par, eu tenho três casos. Par com par, par com ímpar e ímpar com par. Só existe uma combinação de resultados que não dá par. Que seria dois números ímpares. Sim ou não? Aí, pessoal, eu pergunto aos senhores. É mais fácil analisarmos três casos ou seria mais fácil analisarmos um caso. Coloca aí. O que seria mais fácil para a gente? Analisarmos os três casos, que seria a probabilidade, que seria a probabilidade de ser par. ou seria mais fácil analisarmos um caso, que seria a probabilidade dele ser ímpar. Pô, Marcão, seria mais fácil analisar um caso. Com certeza. Só que ele está perguntando a probabilidade do produto ser par. Então, não tem jeito. Eu teria que fazer aqui os três. Pessoal, par e ímpar são eventos complementares. O que seria eventos complementares? A probabilidade dele ser par mais a probabilidade dele ser ímpar vai dar 100%. 100%, para quem não sabe, é a mesma coisa que 1. Então, eventos complementares, a soma dá sempre 1. Então, a probabilidade dele ser... Ah, perdão. A probabilidade do resultado ser par mais a probabilidade do resultado ser ímpar vai dar 1. Então, se eu tenho ímpar, em outras palavras, eu tenho par. É só jogar nessa relação aqui, que é muito mais simples. Então, vamos lá, pessoal. Probabilidade... Vou fazer aqui no cantinho. Desse produto... Probabilidade... Desse produto ser ímpar. É o produto entre dois números, não é isso? Então, vamos lá. Qual é o bizu, pessoal? Trocar a palavra probabilidade por chance. Cara, isso ajuda muito. Então, qual é a chance do primeiro número ser ímpar, Marcão? Eu tenho duas chances em quantas? Em cinco. São cinco números. Então, Deus escolheu o primeiro número ímpar. Quero ímpar com ímpar. Então, o primeiro ser ímpar. Pô, Marcão, eu tenho duas chances em quantas? Em cinco. Lindo. Agora, o segundo número ser ímpar. Pô, eu tenho agora uma chance em quatro. Porque você já escolheu um número anteriormente. Então, pessoal, multiplicando aqui os caras, vai dar dois vinteavos. Só que eu poderia simplificar aqui. Vou simplificar aqui por dois. Simplificando por dois, vai dar um em cima. E simplificando embaixo por dois, vai dar dois embaixo. Organizando a bagunça, um vezes um vai dar um. E cinco vezes dois vai dar quanto? Dez. Tudo lindo. Então, eu já tenho aqui a probabilidade dele ser ímpar. Aí, pessoal, é só jogar. Probabilidade dele ser par. Mas a probabilidade dele ser ímpar tem que dar quanto? Um. engole o choro e se embora. Probabilidade dele ser par. O resultado vai ser um menos um décimo. Tia Teteca. Passou para o outro lado, troca de sinal. Princípio aqui da voltinha. Multiplica e diminui. Não é isso? Vai multiplicar e vai diminuir. Dez vezes um, dez. Dez menos um, nove. Então, o resultado dele ser par seria nove décimos. Que é a mesma coisa que noventa por cento. Para passar para a porcentagem, é só multiplicar por cem. Facão, ó. Pou, pou. Cem por dez vai dar dez. Nove vezes dez, noventa. Lindo. Gabarito. Letra. Ed, eu vou passar no meu concurso. Sensacional essa questão. Se você está gostando, coloca aí no bate-papo. Está tudo lindo? Então, pessoal, essa é a ideia, esse é o método MPP. E não poderia faltar na nossa aula, uma questãozinha de áreas. Uma questãozinha de áreas. Perdão, pessoal. Estou ficando um pouquinho gripado. Vamos lá. A figura abaixo mostra a planta de um salão. Aqui. O ângulo A, B, C e D são retos. E as medidas assinaladas em metros. A área desse salão. Vamos lá, pessoal. Essa questãozinha aqui, ela parece bobinha, mas se você não prestar atenção, você erra. Vou usar a ideia aqui da exclusão. Eu vou fechar aqui a figura. Tem duas partes aqui que foram excluídas. Eu vou fechar aqui a figura para você entender. Isso aqui é um retângulo. Se eu fechar aqui essas partes, que foram excluídas, vira um retângulo. Vamos lá. Vamos achar a medida desse retângulo. Aqui. 4. E aqui eu tenho 8. Então, já sei quanto vale a base do meu retângulo. Quanto é que vale a base do meu retângulo? 4 mais 8. 12. Então, já sei que a base do meu retângulo, ela vale quanto? 12. Estou até colocando aqui em cima. Então, a base, ela vale 12. Quanto é que vale a altura do meu retângulo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. 4. Perdão. Já vai fazer besteira. Eu tenho aqui, ó. E tenho aqui, ó. mais 6, ó. Então, somando esses dois segmentos, eu tenho o valor da altura. Então, 3 mais 6 vai dar quanto? Ó. 3 mais 6 vai dar quanto? 9. Então, pessoal. Então, pessoal, a área total, ou seja, se tivéssemos esses dois pedacinhos aqui, ó. Qual seria a área total do meu retângulo? Moleza. Base vezes altura. 12 vezes 9 vai dar 108. Então, a área total seria essa. Só que eu não quero essa área. Eu quero a área pintada. Quem vai ser a área pintada? Pelo raciocínio. Vai ser a área total, menos a área desse triângulo, e a área desse retângulo. Então, eu vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Tá? Área 1 e aqui de área 2. Como é que a gente vai achar a área 1, pessoal? Ó. Tudo isso aqui, ó. A altura vale 9. Se esse pedacinho aqui é 4, esse segmento aqui vai ser 9 menos 4. Vai dar 5. Se tudo isso aqui vale 12, ó. A base vale 12, e esse pedacinho vale 6, esse segmento aqui é 12 menos 6. Que vai dar quanto? 6. Aí ficou fácil. Área 1. Área 1 é um triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Ó, facão. 6 por 2 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então, seria 15 metros quadrados. Beleza? Área 2. É um retângulo, né? Base vezes altura. Não troca muita ideia, não. 4. Vezes 3 vai dar quanto? 12. Aí, pessoal, vamos usar a técnica da exclusão. Eu vou tirar da figura essas duas áreas. Então, a área pintada, vou chamar de AP, vai ser 108, será igual a 108, menos, aí eu vou somar esses caras aqui, ó. 15, mais 12, 27. Então, 108, menos 27, vai dar 1. 10 menos 2, 8. Vai dar 81 metros quadrados. Gabarito, letra AD aprovado. E essa foi a nossa última questionzinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Pessoal, foi a nossa última questionzinha. e eu peço aí alguns minutinhos da sua atenção para a gente trocar uma ideia. Está aqui a solução para os seus problemas com a matemática. Hoje, eu tenho certeza que você vai fazer esse investimento. Por quê? Esse investimento, pessoal, vai mudar a história da sua vida. Você sendo aprovado num concurso, tudo muda, né? Você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para o seu filho, para você, né? As pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Pô, você constrói aí, começa novas amizades no seu ambiente de trabalho. Você já vai pensar em fazer outros concursos. É o crescimento, é a coisa natural da vida. Para a frente é que se anda, né? Então, tudo vai mudando. Pô, você passou para a técnica, um exemplo. Pô, você já vai querer o cargo de analista, vai querer fazer uma faculdade. A vida é assim, pessoal. O teu Everest, ele já começa a mudar. Então, pessoal, vamos lá. Para você ter um resultado, para você ter resultados, ter uma alta performance numa prova de matemática. Está aqui. Módulo completo de matemática. O que você vai fazer, pessoal? Você vai clicar aqui nesse link, que está aí no seu material. Você vai clicar no link. E, de cara, já vai aparecer uma aula demonstrativa para você. Então, é um convite. Assistam essa aula. Vai ter uma aulinha lá demonstrativa para você. Assisti a aulinha, tranquilo. Depois, você vai dar uma olhada nas informações sobre o curso. Aí vai aparecer tudo, pessoal. Como funciona o curso, o que nós oferecemos. Vai aparecer mais casos de sucesso. Colocamos ali alguns depoimentos para você realmente ter a certeza que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas. as pessoas conseguem realmente chegar nos seus objetivos. Então, lá vai ter todas as informações. Por quê, pessoal? Se você chegou até aqui, é porque você está interessado. Você está interessado. Então, você vai clicar nesse link e vai dar uma olhadinha lá em tudo o que nós oferecemos. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através da nossa central de atendimento. Vou colocar até o número aqui para vocês. 021-9700-44133 Aí manda uma mensagem até para a gente. Pô, quero estudar com o MPP. Manda uma mensagem lá. Pô, quero estudar com o MPP. Carol, o nome da nossa atendente. Carol, quero estudar com o MPP. Pô, assistiu o aulão do Marcão. Pô, estou motivado. Como é que eu faço aí para comprar o curso de matemática? Qual é o valor do meu investimento? Pessoal, você não vai acreditar. Você vai olhar tudo o que nós oferecemos e o valor do curso. Você não vai acreditar. Quanto você deveria pagar e quanto você vai pagar de fato. O valor real ali. Porque colocando... Pô, esse curso está com descontaço. E o investimento, com certeza, ele vai... No final, você vai olhar para trás e você vai chegar à seguinte conclusão. Pô, esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E todas essas informações estão aqui na descrição do vídeo. Colocamos aqui na descrição o link do material da aula, o link do curso e o nosso telefone. Então, não tem desculpa, pessoal. Está aqui todas as redes sociais. Você só não vai entrar em contato com a gente se você não quiser. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vamos à nossa mensagem. Que eu continuo aqui com essa mensagem porque, cara, essa mensagem ela me motiva a cada dia. Porque é uma coisa que eu sempre... Eu sempre acreditei, né? Família pobre, poucos recursos. Meu pai morreu. Pô, eu tinha 10 anos, né? 10 para 11 anos. Muito novo ali. Poderia me perder. Entrar aí, pô, fazer besteira, né? Pô, usar drogas. Enfim, a gente fica meio perdido, né? Mas, pô, me agarrei aonde? Na educação. No estudo. Pô, falei, caramba, o único jeito de eu mudar a minha vida cara, é ir estudando. Porque eu começo o inimigo a agir, né? Pô, você quer colocar a culpa no mundo fica revoltado. Pô, meu pai morreu. Pô, eu não tenho dinheiro. A gente começa a culpar as pessoas. Não, cara. A pessoa que tem dinheiro, parabéns. É 1%. É o que eu sempre falo. É 1%. 1% já tá no topo ali, né? Faltando pouco para chegar lá no Everest. Faltando muito pouco. Agora, quem não tem dinheiro, velho, que são os 99%, é sair na porrada todo dia. É estar ali, ó. engole o choro, é chegar do trabalho à noite, estudar, né? Ah, eu tenho que dormir porque eu tô cansado. Cara, cabeça de gelo. Comando tá aqui, ó. Comando tá aqui. Por quê? Uma hora vai acabar. Quando você passar no concurso, você vai... Então, o sofrimento, ele não é eterno. Não acha esse caramba, não. Cara, corre atrás. É sacrifício. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Você pode ter certeza disso. E tá aqui, ó. É o que eu falei, ó. O que eu falo para os meus alunos quando eu encontro na rua é isso aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você, ó, aonde deseja chegar. Ou seja, não tem limites. Pô, passou... Passou para o cargo de soldado da PM? Caramba, eu quero ser oficial. Pô, quero ser sargento. Pô, vou fazer a prova para sargento. Ou seja, não tem limites. Você vai aonde você quiser. Agora, é fácil? Não. Tem que ter muita dedicação e comprometimento. E eu tenho certeza que a partir de hoje, tudo isso que eu falei vai impactar de uma forma muito positiva na sua vida. Cara, vamos juntos, de mãos dadas, até a sua aprovação. porque matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço.